Oi pessoal, aqui quem fala é o Felipe E eu tô aqui pra trazer mais um vídeo Jogando aí Roblox E eu tô aqui pra mostrar as coisas bem legais Que tem aí no Brookhaven Vou mostrar as coisas legais aí que tem no Brookhaven Tem um monte de coisa legal no jogo do Brookhaven, pessoal E olha, tem um companheiro aqui comigo, olha só Tem um amigo meu, amigo meu, Manuzão Oi Oi Manuzão Oi Manuzão Aê pessoal, o Manuzão tá aqui O Manuzão tá na sala Oi Manuzão Que saudade Eu também tava Eu também tava, amigo Faz tempo que eu não te vejo, né? Se der uma sumida Bom pessoal Então a gente tá aí no Brookhaven Porque eu vou mostrar umas coisas muito da hora Que tem dentro desse jogo, mano Esse jogo do Brookhaven Tem carro, tem patinete, tem drone Tem muitas coisas da hora Que eu acho muito legal Tem cavalo Tem cavalo Que é pra galopar com o cavalo, tá ligado? Você galopar com o cavalo aí É muito da hora, hein pessoal? É, ei Nossa, que legal, é? Como? Eu também não sei não O Manuzão disse que ele aprendeu a fazer um trem Como é que você aprendeu a fazer trem Aprendeu a fazer um trem Eu não sei como é que ele aprendeu Deixa eu ver Vamos ver o Manuzão O Manuzão vai entrar aqui Vamos ver Mostra pra nós então, Manuzão Ele vai mostrar o trem dele Beleza Pode mostrar O Brookhaven tem um monte de coisa legal Que a gente também não viu também, né? Tem um monte de coisa legal Que a gente já viu E tem um monte de coisa que a gente não viu Aí, beleza Leva lá então, Manuzão Leva nós lá Pera aí Beleza, beleza Quero ver o trem no Manuzão Quero ver o trem no Manuzão então, pessoal Quero ver Ah, trenzinho da alegria Ah, esse aí, né Manuzão? Trenzinho da alegria, né? É Bom, ele vai levar nós lá Beleza, beleza Vamos lá, Manuzão Vamos lá Aí, o Manuzão Faz tempo que eu não vejo o Manuzão, hein, pessoal Ele tinha dado uma sumida Eu também dei uma sumida E a gente não tava se vendo mais, né? Mas hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo E aí o Manuzão apareceu aí Aí ele tá aí comigo, hein Pelo menos um amigo que eu conheça Que tá comigo aqui, né? Aí eu não tô sozinho aí, pessoal Vai lá, Manuzão Nossa, tá meio lento, hein? Vai, mas vamos lá Vamos lá Tem uma menina que tá querendo acompanhar o Manuzão Aqui atrás, aqui, né? É, tem uma menina ali Querendo acompanhar também Beleza Vamos lá então, né? Em três aí Beleza Nossa, tá um pouquinho lento, hein, Manuzão Tá um pouquinho lento Vamos lá Tá chegando? Tá chegando lá? Vamos lá então Quero ver como é que é, hein Quero ver como é que é, hein Deve ser da hora, né, pessoal Vamos lá Mostra o trem pra nós O trem seu Né? Mostra o trem seu Gostou? Sim É, gostei sim É legal Esse aqui que é o trenzinho? Ah Ele anda devagarzinho, né? Ele anda devagar Ele anda devagar Ele anda devagar Verdade Óbvio Bom, pessoal Bem legal mesmo, né? Então, esse aqui que é o trenzinho Que ele falou Esse que é o povo dançar Legal Da hora, hein? Bom, pessoal Vou mostrar as coisas aí pra vocês, ó Temos o patinete aqui Olha que legal Temos o patinete Que a gente pode sair andando com o patinete aí também, né? Ó o patinete aí, ó Esse é o patinete muito da hora, galera Olha só que da hora Aí você pode andar com o patinete Aí você pode escolher também Tem cavalo também Ó o cavalo aí O cavalo que legal O cavalo é o que eu mais admiro Eu gosto muito do cavalo Ó que legal o cavalo aí Ó o cavalinho Aí você senta em cima do cavalo Anda com o cavalo É só no Brookhaven que a gente vê coisas bem da hora, né? O Brookhaven é um jogo muito bem montado É um jogo muito bem montado Eu acho que é um jogo muito criado Muito bem, muito bem Porque tem um monte de coisas da hora Que você pode ver aqui, né? Você pode andar de cavalo Você pode andar de bicicleta Você pode andar de um monte de coisa Né? Sair andando de cavalo Olha aí Eu acho que um Eu nunca vi um jogo Que tem cavalo assim Porque eu acho que Não tem tantos jogos que tenha cavalo Mas o Brookhaven tem cavalo sim, ó Tá vendo como é super da hora, pessoal? Sair galopando com o seu cavalo Por aí na cidade É, você vai cavalgando Olha aí Você vai cavalgando Olha aí O Brookhaven A cidade é muito calma Não tem carro aí não, ó Dá pra você cavalgar à vontade, ó Ninguém vai atropelar o seu cavalo Porque, ó Não tem muito carro na rua Tá vendo? Aí, aí O Brookhaven Ó, tem esse lugar aqui também Dá pra você andar com o cavalo aqui também Fora da rua também Bom, vamos ver outra coisa Que tem no Brookhaven também Que é muito da hora, ó Tem... Opa, esse aqui é novo? Ó, esse aqui é novo, gente Eu nunca tinha visto isso aqui antes, olha Isso aqui, ó Ô, pessoal Esse aqui, sério mesmo Eu não tinha visto antes, ó É novo Olha que legal É uma malambreta É, é, é lambreta, é? É uma lambreta, olha só É uma lambreta Eu não tinha isso antes não, pessoal Eu... Antes eu jogava Brookhaven, né? E não tinha visto isso aqui antes, não É novo, hein, pessoal Olha que legal Nossa, gente Bacana Bom, então vamos ver o que mais tem, ó Esse aqui é a lambreta Opa, olha isso Tem coisas mais novas que eu não vi também Olha esse aqui É um carro, parece? Vamos ver É outro carro Olha, eu nunca vi esse carro antes É outro carrinho É um carrinho aqui, ó Que legal Veículo novo, né? Veículo novo Que eu não tinha visto o veículo antes, né? Olha esse carrinho que chique, galera, ó Que bonito, mano Ó, que chique Legal, né? Esse carrinho aqui é bem da hora Bem da hora Gostei, gostei Vamos ver o que mais coisas que tem aí Vamos ver Vamos ver se tem mais coisas Tem moto Nossa, olha essa moto aqui Uma motona, mano É uma motona Legal, né, mano? Uma motona vermelha aqui, ó Uma motona vermelha É a cor favorita do meu irmão Essa cor aqui, né? Motona vermelha Olha só que legal Uma moto Antes não dava pra andar com essas motinhas aqui, não Não tinha essa moto antes também, não É nova também, pessoal Olha só no Brookhaven Só no Brookhaven Tem o cavalo O carro bonito As motos Um monte de coisas da hora Olha só no Brookhaven, meu Por isso que o Brookhaven é divertido Tem bastante coisa incrível nele, né? O jogo é muito bom, mano Muito bom o jogo Olha a motinha Olha a motinha Nossa, gente Que da hora Que da hora E vamos ver que mais que tem Vamos ver que mais que tem Tem mais coisa Vamos ver que mais que tem aqui Acho que o que tem estrela Não dá pra usar, né, pessoal? O que tem estrela É de Robux É, o que tem estrela É de Robux E não dá pra usar o de estrela Então Ah, esse aqui é novo também Ó, esse aqui é aquele que a gente usa pra andar no meio da praia, né? Andar no meio da praia Esse aqui, tá vendo, ó É Ele é, ele é, ele é, eu esqueci o nome Eu esqueci o nome, mas também é novo Também é novo Não, é, é uma, é uma moto de praia É, é, é uma moto de praia É um T-Ciclo T-Ciclo É Não, não, é É moto de praia Sim Que a gente usa Andando na praia lá, sabe? É muito da hora, né, pessoal? Aí, isso também Eu não tinha visto antes, não Isso aqui também é novo, galera Olha que da hora, pessoal Bom, eu tô andando na rua, né? Eu tô andando na rua, né? Mas esse é da praia A gente usa na praia Ah, o ônibus Tem um ônibus também, o ônibus Olha o ônibus aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o ônibus Meu Deus do céu Olha o tamanho do ônibus Esse aqui é o ônibus aí também, pessoal O ônibus que você pode dirigir também O ônibus eu acho que já tinha, já O ônibus, ele não é novo não Porque O ônibus tem desde a Nas épocas de antes, já Eu lembro que tinha o ônibus Então o ônibus, ele já é um veículo mais antigo, tá? Não é um veículo novo Mas também é da hora, né? Super da hora Super legal, olha Você dirigindo um ônibus aí, gente Que da hora E o ônibus cabe Bastante gente dentro dele, né? Cabe, cabe Que o ônibus tem que ter bastante Bastante Pessoa pra caber, né? Que você sabe que ônibus E caminhão Tem que caber gente mesmo Ó, vamos ver Será que tem caminhão também? Caminhão? Caminhão Vamos ver se tem caminhão Não, caminhão eu acho que não tem não Caminhão Nossa, olha aqui Esse carro aqui, ó Esse carro eu não tinha visto Olha esse carro aqui Da hora, pessoal Esse carro aqui Meu Deus do céu, meu amigo Olha só que bonito Esse carro é um carro de corrida É carro de corrida isso aqui? Sim Nossa, ele é bonito, hein? Gostei desse carro aqui, mano Olha que bonito ele, né? Ele Ele é bonito Gostei desse carro aqui Ele é azulzão, olha Ele é azulzão Bem azul Olha só que bonito Ó E eu não sei Ele é que nem tipo um Não sei se é Eu não sei se é igual o Ferrari Não sei se é igual o Ferrari Mas ele é muito da hora Olha, ele é chique É chique esse carro aqui Nossa E ele é novo também Eu não me lembrava Desse carro aqui, não É novo Olha só, pessoal Que carro maneiro Que carro maneiro Olha só É Gostei desse carro aí Gostei desse carro aí Muito bom Muito bom Só que a velocidade dele Eu acho que não é muito rápido, não É meio lento Meio lento a velocidade desse carro aí Mas na boniteza Ele é bom demais É bonito demais, ó Viu Ah, acho que agora Eu não sei Mas eu lembro que Última vez que eu joguei O Brookhaven Tinha um lugar aí Que dava pra você Sair voando De paraquedas Voando de paraquedas também Deixa eu ver aqui Se eu acho um lugar Pra mostrar pra vocês aqui Eu acho que o lugar Que a gente saiu voando De paraquedas Era exatamente Aqui É aqui mesmo Aqui mesmo Achei, ó É aqui mesmo Ó pessoal Que a outra coisa É muito da hora No Brookhaven Pessoal Muito legal Porque é divertido, né Divertido Sair voando, né A gente cai De lá de cima Voando Só que a gente não cai Sem o paraquedas É claro Se você cai Se você cai Sem o paraquedas Você cai Uma queda Muito 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 ruim, né Eu não sei Se machuca Mas cai Uma queda Bem grande Ó É A gente sobe Em cima do avião Aqui dentro do avião Primeiro, né A gente entra No avião Aí A gente usa Isso aqui O paraxute Na hora que você clica No paraxute É você cai Daí, ó Clica no paraxute Que é paraquedas Tá vendo Aí você abre Aí o paraquedas Ó lá Aí você desce Dela do avião Com o paraquedas Olha Você abre O paraquedas E vai descendo Com o paraquedas Lá embaixo Olha que da hora Mano Olha, tá vendo Essa aí também É uma coisa Muito divertida Que fizeram Aí no Brookhaven Muito divertido Eu acho Legal demais Então o Brookhaven É um jogo De diversão Então eu recomendo Pra quem aí Não conhece, né Pra quem não conhece Eu recomendo O Brookhaven É o melhor jogo Que é o meu favorito É o meu favorito Meu favorito Jogo no Roblox É o Brookhaven O Brookhaven Porque é cheio De coisas Fantásticas Que você pode usar Né Bom vídeo Eu acho que A gente vai Terminar esse vídeo Com o drone A gente vai terminar Esse vídeo Com o drone Vamos ver o drone Vamos pegar o drone E nem nós termina o vídeo Ó Ó, mas tem esse aqui também Ó O primeiro eu vou usar esse aqui Pra ir até o drone Tá vendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Esse carro Esse carro é da Páscoa Né Sim É Eu já usei os quatro Já Bom pessoal A Páscoa acabou Mas O carro da Páscoa Ele veio há pouco tempo Atrás então Né Porque A Páscoa é Em Abril Então ela tá no mês da Páscoa Ainda, né Ela tá no mês da Páscoa E esse aqui é o carro Da Páscoa Nossa Por isso que ele é meio parecido Com ovo Por isso que ele é meio parecido Com ovo, né O jeito dele É Nossa Esse carro aí É engraçado, né Engraçado Bom galera Eu vou subir lá Pra pegar o drone Eu vou subir lá Pra pegar o drone Pra gente terminar o vídeo Com chave de ouro Com chave de ouro Então eu subi lá Pegar o drone E sair voando com o drone Vai ser muito bom Vai carrinho Vai carrinho Esse carrinho também Eu não tinha visto Muito legal Ó o drone tá ali em cima Tá pertinho Vamos lá Vamos lá Ó o drone ali Tá vendo o drone? Tô chegando Tô chegando Tá perto O drone ele fica Em cima da montanha Em cima da montanha Você sobe em cima da montanha Aí pega o drone Vamos lá Pega o drone aqui E vamos voar com o drone Vamos voar com o drone Ó o drone aí Nossa Com o drone eu acho Que a parte boa É que a gente pode voar Mais tempo A gente pode voar Mais tempo Do que do Com paraquedas Com paraquedas A gente voa Mas cai muito mais rápido Né Eu acho que com o drone Enrola mais pra descer Na Ali né Pra descer ali no chão Enrola mais pra descer no chão Então com o drone A gente voa mais tempo Do que com paraquedas Entendeu Mas é muito legal pessoal Muito da hora Brookhaven Um jogo sensacional Muito bom Então É isso aí Que eu tinha Mostrar pra você Pessoal Espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo Né E Desejo pra vocês aí Uma boa noite E é isso aí pessoal Obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Fique com Deus Em Tudo de bom pra você Sua família E E até o próximo vídeo Aí né Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 Tchau